Fala galera e aqui no Beira Rio com gol de David aos 47 minutos do primeiro tempo o Inter venceu o Grenal de número 435 por 1 a 0 e olha, especialmente pelo primeiro tempo saiu muito barato para o Grêmio treinado por Roger Machado na sequência nós vamos fazer aqui uma breve análise do clássico repercutir também as entrevistas do lado do Internacional do técnico Alexander Medina e também do vice de futebol Emílio Papalel e também Roger Machado, presidente Romildo Bolzano Júnior e também o vice de futebol Denis Abraão pelo lado do Grêmio me parece que há um choque de realidade o Grêmio se desespera e vai às compras para reforçar o time na disputa da Série B vamos falar agora de Inter 1, Grêmio 0 o clássico de número 435 para um público de 28 mil torcedores aqui no Beira Rio a partir de agora, aqui no canal muito importante você chegar aqui, se inscrever ativar as notificações dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul aposta mínima de 5 reais premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais não precisa de cadastro não tem odds bloqueadas, tá certo? bom, em primeiro lugar as duas equipes que entraram em campo hoje no Beira Rio no Internacional teve o técnico Alexander Medina colocando praticamente o mesmo time que começou contra o Aimoré a exceção do Moisés no lugar do Paulo Vitor na lateral esquerda o time teve Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés depois Bruno Mendes no meio de campo Gabriel, Lisiero Edenilson depois da Alessandro Tyson depois Bosquilha Maurício depois Johnny David depois Wesley Moraes e foi desde o primeiro minuto o Inter especialmente no primeiro tempo com o domínio absoluto das ações o Inter pressionando criando chances e saiu muito barato para o Grêmio no primeiro tempo poderia tranquilamente o Inter estar vencendo por 2 ou até 3 a 0 tamanho foi o domínio colorado no clássico destaco especialmente atuações do lateral direito Fabrício Bustos muito bem no apoio e também na marcação o Inter acaba suprindo uma carência na lateral direita após especialmente a saída do Renzo Saravia Daniel foi um grande espectador na partida a exceção de uma falta cobrada pelo Nicolas na segunda etapa não fez outra defesa importante Kaique Rocha muito firme na defesa com esta boa atuação Moisés muito bem jogou mais um bom clássico o lateral esquerdo do Internacional e quase no primeiro minuto de partida fez um gol com a perna direita que obrigou o Breno a voar e fazer uma grande defesa e aí a gente vai para o meio campo e eu penso que a partir daí e eu até questionei o técnico Medina na entrevista coletiva após a partida o Inter começa a achar o seu ponto de equilíbrio e tem aí o Gabriel e o Lisiero como seus dois volantes e aí dando uma sustentação para aparecer o Maurício na direita o Edenilson em uma nova função mais centralizado e o Tyson na esquerda tanto é que hoje a gente viu um Inter muito mais agressivo e tendo uma muito boa atuação na primeira etapa o David em alguns momentos até um tanto quanto desperdicivo mas provou que tem estrela tanto que no seu primeiro clássico a 46 do primeiro tempo ele chuta o Breno faz a defesa a bola acaba entrando e acaba sendo o gol da vitória do Inter no Grenal não gostei muito das trocas do Medina eu penso que pela diferença técnica entre as equipes o Inter complicou um jogo que estava muito fácil a sua feição poderia tranquilamente se apertasse mais o ritmo ampliar o marcador no segundo tempo agora nós vamos para o Grêmio que começou aí com Breno Orejuela depois Rodrigues Jeromel Bruno Alves Nicolas Thiago Santos depois Vini Paulista Vidia Sante Campas Janderson depois Gabriel Silva Hildo depois Bitello Elias depois Wesley o Grêmio uma completa uma grande decepção uma gororoba do início ao fim da partida e penso que o Roger errou na escalação colocou um time muito aberto facilitando as ações do meio campo do Internacional e eu não destaco ninguém do Grêmio que jogou bem o Breno apesar de ótimas defesas poderia até ter evitado um placar mais elástico mas eu senti tanto é que relatei na jornada da Rádio ABC com Daniel Oliveira Nando Gross estive nas reportagens ao lado do Wesley Verganovs com o Anderson Dilkin na nossa central de esportes eu senti o Breno muito intranquilo na partida e você que está ali trabalhando atrás do gol você nota claramente o goleiro que passa tranquilidade a sua defesa quem está um pouco nervoso e apesar das boas defesas o Breno me passou uma intranquilidade em muitos momentos da partida Orelluela uma atuação desastrosa tanto marcando quanto apoiando Jeromel e Bruno Alves muito exigidos o Nicolas muito mal na marcação apesar de ser bom no apoio na marcação deixa muito a desejar e aí a gente vai no ponto central que me parece esse time do Grêmio o meio de campo Thiago Santos outra atuação abaixo da crítica se ofensivamente ele não constrói absolutamente nada defensivamente então é uma calamidade Vidya Sante muito discreto no jogo o Campas vive de lampejos é um jogador que me parece às vezes desliga do jogo temos também aí o Janderson muito mal Gabriel Silva entrou bem em seu lugar não pode ser reserva atualmente nesse time tecnicamente muito ruim do Grêmio o Bitelo também entrou bem no lugar do Hildo que foi sacado lá no primeiro tempo e o Elias com a atuação coletivamente muito abaixo do Grêmio foi muito pouco abastecido no comando de ataque e rapidamente sobre as coletivas Medina ele gostou muito da atuação da equipe questionei ali se Gabriel e Liziero são titulares a partir de agora ele gostou bastante desses jogadores tanto é que eles se encaixaram encaixaram bem segundo as palavras aí do treinador do Internacional também falou sobre a pressão que sofreu aí nos últimos dias claro que o Medina agora ganha uma tranquilidade aí para desenvolver melhor o seu trabalho e Viste Futebol Emílio Papalel também falou aí sobre a vitória no Clássico admitiu que o Inter pode fechar contratações na sequência dos próximos dias e também a busca por um diretor executivo agora no lado do Grêmio ouvi também atentamente as entrevistas do presidente Romildo Bolzão Júnior do técnico Roger Machado e do Viste Futebol Denis Abraão e a conclusão que eu cheguei é a seguinte o Grêmio está desesperado o Grêmio vai as compras e olha de 5 a 6 reforços por aí porque vamos ser sinceros com o torcedor gremista que me acompanha aqui no canal o Grêmio com esse time que jogou aqui no Berahil hoje ele não faz cosquinhas na série B esse time não sobe não sobe e me pareceu muito claro pela entrevista do presidente que reforços vão chegar e precisam chegar e tanto é que eu falei no início do vídeo do choque de realidade que o Grêmio teve com o Grenal e me parece que é a partir daí que a direção vai trabalhar para qualificar o seu elenco assim eu vi de forma um tanto quanto resumida Inter 1 Grêmio 0 Clássico Grenal 435 aqui no Berahil o gol marcado por David aos 47 minutos do primeiro tempo fique a vontade aqui abaixo nos comentários para fazer também a sua análise pode discordar e fique bem a vontade para dar a sua opinião aqui neste vídeo tá certo lembrando que este conteúdo foi um patrocínio de X6bet melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul gostou do vídeo dá aquele like aquele joinha bacana grande abraço a todos